Boa noite, fiel. Tamo junto. Vai, Corinthians. Vamos tentar falar de Corinthians, né? Antes de tudo, quero agradecer a compreensão de vocês por entenderem esse momento que a hoje, novamente, não vou conseguir fazer live, vou deixar um vídeo só. Amanhã eu tenho alguns exames para fazer, inclusive de Covid, tomara Deus que não seja. Uma das suspeitas, tem outras. Meu Deus, mas eu tenho fé em Deus que vai dar tudo certo. Bom, vamos falar de Corinthians, né? Eu vou rifar essa camisa aqui, que eu estava leiloando, galera. Eu vou ter que rifar para cobrir alguns custos que eu vou ter. Cada número vai custar R$25,00. Então, quem tiver afim de comprar, vai dar uma força para a gente. Eu preciso fechar essa rifa no máximo em uma semana. Vocês puderem me dar uma força aí. Somos em 40 mil pessoas, sem números. Será que a gente consegue fechar em uma semana? R$25,00. Quem puder dar uma força para a gente aí? Eu mando a rifa, a pessoa escolhe o nome. A gente manda a imagem para a pessoa, cria um grupo no WhatsApp, né? E quando preencher a rifa, a gente abre a rifa no grupo e mostra quem ganhou. Legal? Foi de fora de São Paulo, a gente manda pelo correio. Aqui, para dar uma força aí, a gente conta muito com a força de vocês. Bom, notório que eu não estou legal, né? Então, acho que está explicado porque eu não vou fazer live hoje de novo. Pretendo tentar fazer amanhã, tá? Pretendo. Vamos falar de Corinthians. Eu fiquei analisando e aí eu chego novamente ao contexto de coisas que eu já venho falando nesse canal há muito tempo. De como nocivo é o departamento de futebol do Corinthians, na pessoa do Sr. Roberto de Andrade. O Corinthians contrata o goleiro Ivan? Tá bom, goleiro. Não estou discutindo a qualidade técnica do jogador. Eu vou discutir outros pontos. E deixe aqui embaixo o comentário de vocês, por favor. Equipe, dá uma força a se inscrever no canal. A gente agradece muito. E deixa seu like, seu comentário também, é muito importante. Em breve, você está fazendo lives animado, brincando novamente, tá? Eu estou na base da raça mesmo aqui. Mas... Vamos lá. Por que eu estou questionando? O Ivan é bom goleiro, gente. É questionável. Um goleiro de 24 anos, já passou pela seleção brasileira. Até aí, legal. O Corinthians precisa contratar outro goleiro? A primeira pergunta. Eu acho que não testou ainda o Donnelli nem o Carlos Miguel. Num primeiro instante, eu acho que não. comprar um de 24 gastar com esse jogador para vender o de 19 que é uma joia é burrice. O clube não tem dinheiro para ficar gastando. Isso todo mundo sabe. Mas aí o Corinthians recebe o goleiro Vanderlei assumindo a dívida que a Ponte Preta tem né? No qual os direitos federativos dos jogadores estão apenhorados. O Corinthians assume a dívida em relação ao Vanderlei. Aí eu fiquei perguntando vem comigo, fiel. Quando o Corinthians vai contratar alguém ele tem que assumir dívida tem que pagar tem que emprestar jogador dá dois jogador para ganhar um e não é isso aí sai de graça. Por que que o departamento de futebol alô Roberto de Andrade nos responda por favor eu acho que você não tem resposta para uma coisa tão estúpida como essa né? O Camacho sai de graça do Corinthians. O Corinthians tem um débito de 1 milhão e 200 mil com o Camacho o Santos implorando para ter o Camacho no elenco era um desejo do Diniz. O Corinthians não se opõe a liberar o jogador por que que o Corinthians não fez o mesmo olha eu libero o jogador se assumir a dívida que eu tenho com ele beleza? Acabou. Simples não o Corinthians libera de graça e ele recebe um processo agora o Corinthians vai contratar o Ivan assume a dívida da Ponte Preta aí eu volto ao Donnelli goleiro campeão do mundo goleiro de seleção de base sub-17 campeão mundial campeão mundial interclubes olha só o currículo do moleque já treinou com a seleção de cima apesar de não gostar dos posicionamentos do senhor Ronaldo Giovanni como como conselheiro do Corinthians o cara conhece essa posição e ele mesmo falou a mesma coisa uma joia rara é só trabalhar esse moleque aí você traz o Carlos Miguel que vem treinando bem e não tem chance o moleque não foi nem apresentado já tem 3 meses que está no clube vai entender né aí eu fico perguntando aí não vou poder criticar o Fernando Garcia que é o procurador que é o agente do jogador tem que criticar a diretoria do Corinthians o Corinthians vai assumir uma dívida para ter um goleiro precisa desse goleiro volto a dizer não estou questionando a qualidade técnica do Ivan e sim o modelo de negócio abrir mão do Donnelli neste momento é uma burrice ao cubo tá a não ser que o jogador já chegou lá e falou olha eu quero ir embora vai acabar meu contrato me vende agora que se não eu vou sair de graça eu não vou renovar e aí a diretoria tem que ver a público olha nós estamos trazendo um outro goleiro porque conversamos com o Donnelli ele veio conversar com a gente e o jogador não tem interesse em renovar o contrato ao final do seu vínculo ele vai embora então nós vamos negociá-lo agora para não perder dinheiro e trouxemos um outro goleiro aí está explicado aí eu concordo se esta é a questão mas eu não acredito que seja essa a questão tá então é mais uma vez o Corinthians né Corinthians Corinthians é uma mãe Bruno Melo oficializado reforço já até jogou jogo treino último jogo treino contra o Aldax Corinthians 1 Aldax 1 Roger Guedes fez o primeiro gol e o empate foi um gol contra do Gabriel o time do Corinthians nessa função 4-1 4-1 não ganha nem do Aldax e ele está insistindo com o time titular para começar o Paulista isso não é planejamento de quem quer ganhar Libertadores isso é planejamento do técnico medíocre pequeno quanto ele é pensando em se manter no cargo esse estúpido esse estapafúrdio só pensa nele o Bob Sconson com a calça quadrada aí o Blau Blau ele sabe que se não for o Paulista ele cai então ele quer ganhar o Paulista para se manter lá na frente ele não está preocupado com o Corinthians não hein novamente eu já vou dizer o que eu disse antes que vai acabar o ano se não mesclar no Paulista não põe a molecada para jogar colocar em jogos chave só os medalhões preparar esses caras muito bem para a temporada vai estourar todo mundo e a gente não vai ter time no meio do ano vai estar todo mundo no DM e pelo visto o o o o o o o o vai insistir nesse nesse modelo de jogo realmente ele é um retrocesso é um cara que faz mal para a torcida tem gente não querendo ver jogo por causa dele mas para o Roberto de Andrade ele é um baita treinador né, deve ser ele lá aliás né, o que o Roberto de Andrade entende de bola e muito me decepciona o Alessandro que nessa semana completou 14 anos a estreia dele no Corinthians aonde o Roberto de Andrade vai ele vai de bibelô né, ele vai de contrapeso ele vai de Bob Esponja fala aí Alessandro, pega água ó Alessandro que ridículo cara conversei com jogadores que atuaram com você e falaram pra mim que você não seria isso que se você sentisse que o cara estava te dobrando que você seria só escudo que você não conseguisse trabalhar, você sairia fora eu acho que você decepciona não só a nós torcedores mas quem te conhece hein eu acho que hoje as pessoas te questionam que vergonha né que papel medíocre vale a pena fazer isso Alessandro eu não sei quanto você ganha mas pelo salário que você ganha vale a pena passar esse papel de mongo gostaria de saber então Fiel essas são algumas informações que eu consegui falar hoje hoje eu passei o dia no hospital então não consegui ver muita coisa e a rifa vai estar aí quem puder dar uma força pra gente a gente agradece eu ainda tô febril eu ainda tô com dor então peço desculpas não vou conseguir fazer live não adianta pretendo tentar fazer amanhã tá estando um pouco melhor peço desculpas a vocês me perdoem mesmo mas realmente por respeito a vocês cara eu não vou tentar porque eu não vou conseguir tô mal mesmo cara eu tô assim moído pra você me jogar no triturador e passar beleza forte abraço a todos boa noite se inscreva no canal tamo junto sempre e aí deixe sua opinião aqui embaixo sobre o Vanderlei sobre tudo que eu falei aí qual a sua opinião tamo sempre junto e vai Corinthians valeu